E aí pessoal, tudo bem? Leonardo Marques aqui, passando aqui antes do conteúdo, vou deixar alguns rápidos avisos. O primeiro deles é que o conteúdo que você vai assistir agora, ele é um corte de uma live do Clube do Giz que foi realizada aqui em algum momento nos últimos meses. Então só para que você não se assuste, ache estranho que o conteúdo pode começar de forma abrupta, ele não vai começar do zero, tá? Mas eu acredito que você vai conseguir acompanhar sem problema nenhum as operações que eu vou passar aqui nesse vídeo. A partir disso, te convido também, se você tem interesse em produção de mapas, geoprocessamento, QGIS, a primeiramente se inscrever aqui no nosso canal. Temos muitos conteúdos aqui no canal que eu tenho certeza que podem te ajudar a desenvolver as suas habilidades de produção de mapas e também a conhecer os nossos treinamentos. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo que vai te levar para o nosso site, onde você pode conferir todos os nossos treinamentos. Sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo desse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, pessoal, eu peguei aqui uma lista de complementos para vocês instalarem. Venho aqui em gerenciar e instalar complementos. Clica aqui em tudo. Você vai primeiramente instalar ORS Tools. Esse daqui, certo? Open Route Service Routing. O ORS, ele fica aqui também, ó. Na barra de ferramentas web. Botão direito. Web. É esse ícone aqui. Beleza. Aqui, pessoal, você vai ter que criar uma chave API. Lembra que eu tinha falado, né? Você vai ter que, ó, no Open Route Service. Vem aqui clicando no botão Sign Up. Vai abrir aqui essa página, certo? Você vai criar aqui uma conta. Bem tranquilo. Não tem segredo. Vai receber no seu e-mail. Confirma. E você vai gerar uma chave API. Depois disso, é só você logar, certo? Eu vou logar aqui com a minha conta. Eu tenho uma chave aqui API, certo? Não adianta copiar aqui a minha, que eu vou excluir aqui logo após a live e gerar outra. E tem aqui até os limites. Olha, você pode gerar até 2 mil rotas em um dia. Se eu não me engano, isso aqui é um dia. Não estou lembrando aqui exatamente. E aqui também isócronas. E também essa matrix também eu vou já mostrar para vocês. Copia essa chave aqui. Clico que já copia automaticamente. Volta lá no QGIS. Clica aqui nessa engrenagenzinha. E cola aqui essa chave nesse campo aqui. Esse base URL já vai estar configurado. É só você clicar aqui em OK, certo? Confere novamente depois de clicar em OK. Se salvou realmente. Talvez se não tiver salvado. Clica aqui em Add. E aí clica em OK. Beleza. Fez isso daqui. E agora, repara que é bem parecido com o próprio Valhalla. Modo aqui. Carro. Ciclista. A pé. Até cadeira de rodas. Tem aqui também. Certo? Então de carro também. Opção de mais curto. Mais rápido. Tem isso aí lá no Google Maps. Você já deve ter visto. E aí vou colocar também aqui alguns pontos. Coloquei aqui. Esse. Outro ponto aqui. Outro ponto aqui. Beleza. Desativar aqui. Essas outras camadas. Para não ficar poluindo tanto. Volto aqui para o ORS. Ficou aqui na nossa lista. Certo? Para remover algum ponto. Só. Destacar aqui. E clicar no X. Beleza. E aí. Aqui que tem algumas opções legais. Vamos lá. Primeiramente. Clicar aqui apenas em aplicar. Aqui automaticamente. Ele já gerou. Esse root ORS. Botão direito. Estilo. Colar estilo. Opa. Deixa eu copiar o estilo aqui da outra camada. Copiar o estilo. E vou colar aqui novamente. Beleza. Só para ficar mais visível. Bom. Está aqui pessoal. Seguindo aqui. Esses pontos. Olha que legal. Partiu daqui. Seguindo o sentido da via. Fez um retorno. Seguiu aqui para o ponto 2. Olha aqui. Foi. Voltou. E aí. Partiu para o ponto 3. Depois foi para o ponto 4. Bem legal. Aí. Outra opção que tem aqui pessoal. De. Por exemplo. Avoid polygons. Essa daqui. Você pode colocar um polígono. Desenhar uma área. Por exemplo. Que você não quer passar. Por exemplo. Essa região aqui. É muito perigosa. Então. Você. Não quer passar por aí. Você pode desenhar. Aqui um polígono. Certo. Ele dá um aviso aqui. Que não pode ser uma camada temporária. Para isso. Certo. E aí. Ele fala aqui também. Que apenas. A primeira feição. Dessa camada. Vai ser respeitada. Então. Ativo aqui. Por exemplo. E vou desenhar aqui. Essa camada. Criar nova camada. Não vou criar. Temporária. Vou criar aqui no formato. Shapefile mesmo. Salvar no meu computador aqui. Área. Perigo. Geometria. Polígono. SRC da camada. Ok. E vou. Desenhar aqui. Toda essa região aqui. Deve ser evitada. Beleza. Finalizei aqui o modo de edição. Salvar. Agora. Vou selecionar aqui. Esse área. Perigo. E aí. Vamos ver. Que é que ele vai nos retornar. Olha que legal. O botão direito. Estilo. Colar estilo. Chegou até aqui. Pessoal. Ele evitou toda essa região aqui. E voltou. Seguindo aqui. Esse caminho que ele fez aqui. Para atingir o último ponto. Sensacional. Pessoal. Muito legal. Isso daqui. E aí também tem. Por exemplo. Essa opção aqui. De Travel Salesman. Traveling Salesman. Isso aqui é bem importante. Ele fala aqui. Qualquer outra configuração. Vai ser. Omitida. Ele vai tirar. Essas outras configurações. Ou seja. Vai tirar esse. Avoid Polygon. E também. Vai escolher a preferência. Pelo Fastest. Pelo mais rápido. Aí basicamente. Ele vai. Ver. Aqui. Uma forma. De fazer um caminho. De ida e volta. Atingindo todos esses pontos. Qual a melhor forma. De fazer. Uma visita. Para vários clientes. Por exemplo. Então. Você tem uma rota. De entrega. Uma rota. Vai visitar. Colegas. E quer saber. Qual o melhor caminho. Ou seja. Tem vários. Locais. Para visitar. Qual. A melhor rota. A ser feita. Então. Vou excluir aqui. Esses pontos todos. E vou. Colocar aqui. Novos pontos. Um ponto aqui. Outro. 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 Bem aleatório aqui. Beleza. Volto aqui para o RS. Agora tem 11 pontos. Ele vai de carro. E aqui. Tem as opções. É. Round Trip. Que ele vai. Para o. Retorna para o primeiro ponto. Depois do último ponto. Fix Start. Que aí. Basicamente. Ele não vai. Otimizar o primeiro ponto. Ou seja. O último ponto. Não vai ser otimizado. E aqui. Primeiro e último ponto. Não vão ser otimizados. Aqui. O zero. E o 11. Vou deixar aqui. Como Round Trip. Vamos ver aqui. O que ele vai nos retornar. Beleza. Girou aqui agora. Vou fechar. E aí. Botão direito. Colar estilo. Ele conseguiu aqui. Fazer pessoal. Toda essa rota aqui. E aí. Botão direito. Tabela de atributos. Ele mostra aqui. Qual é essa distância. Toda percorrida. Certo. Em linha reta. E a duração. Isso aqui. Está em tempo. Então. 0,52. Em horas. É um pouco mais. De 30 minutos. Metade de uma hora. Então. Bem interessante aqui também. E aí. Ele faz a volta. Para o ponto. Inicial. Certo. Ele atinge aqui. Todos. Esses pontos. Ó. Bem interessante. Beleza. Acredito que. ORS. Aqui. Ah não. Tem mais algumas coisas aqui. Em batch. Jobs. Aqui. Tem. A opção também. De criar. Direções. Né. Por exemplo. Com a nossa camada de pontos. Que a gente tem aqui. Beleza. Eu posso usar. Essa camada. Aqui. Uma camada. One layer. Basicamente. Eu seleciono. Que. Vou usar o servidor. Do. Open Street Maps. Perdão. Do. Open Road Service. Seleciono o modo. A camada que tem os pontos. E aí. Ele pode selecionar também aqui. O ID. Dessa. Dos pontos. Vamos executar aqui. Ele já vai. Criar aqui. Essa rota também. Fechar. Fechar. Desativar aqui. Todo o resto. Pessoal. E tá aqui. Os nossos pontos. Ele fez aqui. Essas. Essas rotas. Botão direito. Abrir tabela. Tem aqui a direção também toda. Quilômetros. A duração. E o caminho aqui. Entre. Esses pontos. Um detalhe pessoal. Bem chatinho. Para falar a verdade. É que o ORS. Depois que você desenha. Esses pontos aqui. Essas linhas azuis. São meio que persistentes. Não. Não consegue tirar. Eu já até. Fui vendo o suporte do complemento. E não tem solução. Até hoje. Então. Depois de fazer isso. Sobre no novo projeto mesmo. Salva tudo que você fez. Salva as rotas. E no novo projeto. Vai sumir. Essas linhas aqui. Beleza. Só um detalhe. Veio à mente aqui agora. Aí. Volto aqui no. ORS. Tem a opção de. Isócronas. A partir do ponto também. Mesma lógica. Seleciono. Por exemplo. O ponto. A partir. Do. Do mapa. Três pontinhos. Aqui nesse ponto. Por exemplo. E aqui. É interessante. Que eu posso gerar. Mais de um isócrona. Ao mesmo tempo. Certo. Aqui. Tempo. Então. Colocar. Um minuto. Três minutos. Cinco minutos. E. Sete minutos. Tudo separado aqui. Por vírgula. É só eu executar. Posso fechar aqui agora. Ele gerou aqui. A partir do ponto que eu cliei. Que eu cliquei. Ativar aqui o Google Maps. Quais são as zonas. Que eu consigo atingir. Em. Naquele tempo que eu defini. Um. Três. Cinco. Sete. Beleza. As cores estão aqui. É só abrir. Que você consegue ver aqui as cores. E realmente está respeitando. Aqui. Eu selecionei. Carro. E. Ele. Não está. Dizendo. Que eu ia. Por exemplo. Invadir aqui. Essa. Acredito que é uma. Trilha. Alguma coisa aqui. Uma montanha. Então. Ele está levando em consideração. Em. Boa parte aqui. Apenas. As vias. Né. Que realmente. Que é onde o carro. Realmente iria. E aí. Só para finalizar. Também tem as isócranas. A partir de uma camada. De pontos. Camada de pontos. Mesma coisa. Coloco aqui. Dois minutos. Aí. Ele faz. Para todos esses pontos. Que eu tinha aqui. Esses quatro pontos. Também bem tranquilo. E aí. Gostou do vídeo? Se sim. Não esquece. Deixar aqui. A sua curtida. Que vai ajudar muito. O YouTube. A divulgar o nosso conteúdo. Aqui na plataforma. E também te convido. A comentar aqui. Logo abaixo. Se você tem interesse. Em algum outro conteúdo. Que a gente possa gravar. Um vídeo sobre. Beleza? Então. Muito obrigado. Pela atenção. E te vejo. Logo mais. E aí. E aí. E aí.